Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Hoje é uma sexta-feira aí, como podem ver, o local não é nem um pouco agradável para carregamento e eu estou vendo meia, igual um peru, mas é porque está uma sensação térmica aqui dos 50 graus e está marcando no painel lá 43 graus, então acredito que é até mais, né? E eu agora que tomei coragem, o moço viu que eu estava com o sol batendo indireto e aí ele veio e colocou o caminhão dele ali para poder fazer um pouco de sombra para mim porque eu vim fazer um almoço e eu fiz só uma carne ali e uma salada porque está muito calor, então a gente nem come, né? E agora eu tinha posto umas roupas de molho e agora vou torcer, ó Estão vendo? Na verdade eu coloquei, ó Ui! Caiu aqui Coloquei os pangos de prato, ó Aqui, ó Coloquei de molho e coloquei uma toalha de rosto minha E depois de lá eu estou ensambulando aqui, ó E é assim, pessoal, a gente se vira A gente se vira do jeito que dá, né? E às vezes eu deixo lá na... Opa, peraí, deixa eu ver se eu consigo arrumar vocês aqui Deixa eu mostrar para vocês o que eu vou fazer, né? Então aqui eu coloco no sabão E aqui é o amaciante Essa aqui eu já enxagoei lá no corote Então... Ai, não deu certo aqui, pessoal Vou tentar outra estratégia aqui Eu estou sem... Estou sem o pedestal Aí está muito diferente as coisas Vou comprar um aqui, né? Ó Ó E aí E aí E aí E aí E aí já... A pano vem sazinha lá no corote, né? E aí agora eu coloco aqui Agora que está tendo essas paradas aí Por causa da pandemia Está mais debatada as cargas Vamos ver, a gente está tendo... Ó, fica branquinha, ó Aham Ó E aí, ó E... Deu uma parada, né? Tipo, não é que deu uma parada Deu uma diminuída, né? As cargas e tudo mais Olha aqui Mais quatro pessoas Aí E como deu essa diminuída, pessoal Agora a gente tem tempo, né? A gente tem tempo para estar fazendo as coisas E consequentemente Diminuiu as cargas, né? Diminuiu as entregas Vai diminuir Né? O pagamento Para que A gente Né? Vai rodar menos E tudo mais Então O jeito é Né? Economizar O que tem que lavar mesmo É que tem que lavar assim Né? Menha, né? Calcinha E... O pano do pia, né? Que... Antes eu chegava no posto e deixava na lavanderia, né? Na tudo que eu pegava de manhã Só que custa três reais cada peça Dependendo da peça 5 Né? Então Agora é a hora da gente começar a diminuir Acho que a gente vai... Aí mais o tamanho Assim Pra subir a lavadeira, né? Já tinha esfregado antes do pôr de molho E agora eu tô esfregando de novo Não fica lá no abracinho, né? Mas é melhor de nada A água ficou frita Eu vou tomar água aqui pra enxaguar Ai, é isso aí? Né? A gente vai lavando as roupinhas Ai, ó Tô falando baixinho Mas é que tem muita gente Tá aí, ó Uma cozinha Uma madeirinha portátil Improvisada E uma motorista Esgalepada de calor E uma sexta-feira aí E esse é o nosso Sextou Que grande que eu vou pagar certo de vocês Seu que com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau